Fala galera, eu sou o Auron e hoje vou falar um pouco sobre as especializações de armadura leve da expansão Path of Fire de Guild Wars 2. Antes de começar, eu peço que perdoem a minha voz, porque a temperatura aqui nos últimos dias caiu ridiculamente e eu acabei pegando a gripe muito forte e foi por isso também que eu nem fiz a live esse final de semana. Então assim, eu ainda estou recuperando a minha voz, mas vamos lá. E com essas paradas de armadura leve, eu tenho um carinho especial quanto às classes de armadura leve, né? Light Armor. Pra quem não sabe, eu comecei a jogar Guild Wars 2 jogando com Ellie, né? O Elementalist. Depois eu parei de jogar um tempo e eu voltei uns meses depois, daí eu fiz um Necro, né? E eu estou jogando com o Necro até hoje, ele acabou virando a minha main class. Então hoje a armadura leve no jogo é o que eu tenho mais horas jogando. Então assim, vamos lá. Começando com a especialização do Elementalist, que é chamada Weaver. A ideia dessa spec é que o Ellie aprendeu a utilizar seus elementos simultaneamente. Nesse caso, quando você estiver utilizando os seus elementos, você pode utilizar um ou dois elementos de uma vez, né? As primeiras duas skills desses elementos, quando você tiver Dual Attunement, né? Utilizando os dois elementos. O seu elemento primário, ou seja... Vamos supor que você está em Fire, né? Elemento Fogo. O Weaver, se você trocar pra Água, por exemplo, ele ainda vai ficar com o Elemento Fogo, mas vai ficar com o Elemento Água. Então o seu elemento primário, você acabou de trocar pra Água, o seu elemento primário vai ser o seguinte. As duas primeiras skills, 1 e 2, vão ser de Água. As skills 4 e 5 vão ser de Fogo, né? Porque você acabou de trocar pra Água, então o seu elemento primário é a Água. E a skill do meio, que é a número 3, vai ser uma mistura entre Água e Fogo. E assim, trocando, fazendo combinações, etc. O Ellie vai ter mais de 40 skills diferentes, o que vai ser bem difícil de lembrar quando surgir uma build com rotação muito rápida de skills. Mas, o legal é que ter esse monte de skills são as animações novas dessas skills, que mudam de arma pra arma, core pra core e tal. Você tem aquelas animações com as armas lendárias. Mas assim, vale ressaltar que como você vai escolher deixar o Tempest, nesse caso, né? Pra escolher o Weaver, você não vai ter acesso ao Warhorn. Por isso você vai ter um... Você não vai ter acesso ao Warhorn. Você vê aí um pouco na tela, lembrando que se você quiser pausar pra ver as trades, isso é favorável. Então, pause qualquer hora aí pra poder ver as trades. A ArenaNet teve tanta atenção com essa especialização, que eles adicionaram esse esquema pra mudar skills, até na Trident, né? Que é um combate aquático. E olha que praticamente ninguém gosta de combate aquático. Assim, vale notar que o Ellie tem umas skills que tem efeitos diferentes quando você tá em sintonia com um determinado elemento. No entanto, essas skills levam em conta o elemento que você está... Que está do lado esquerdo, né? Ou seja, o seu elemento primário. Então, por exemplo, você tem uma skill de Ellie. Que ela tem um benefício, né? Você tem uma skill que ela faz... Ela aplica booms diferentes dependendo do attunement, né? Se você tiver Fire, ela vai aplicar Might. Se você tiver Water, ela vai aplicar Regeneration. Então, essas skills, ela não aplica dois booms, né? Ela não vai aplicar dois booms. Ela vai aplicar o que tá na sua skill primária. O que tá no seu attunement primário. Então, assim, do lado direito, né? Um e dois, você vai ver. Se tiver azul lá, é porque o seu attunement primário é Water, né? É basicamente o attunement que você escolheu por último. Vai ser o seu primário. Então, se você tá no F1, que é fogo, você mudou pra F4. Seu attunement primário vai ser Earth. Apesar de você poder usar skills de fogo ainda, porque você acabou de trocar pra Earth. Mas é isso aí. Eu gostei bastante dessas skills de sword, pois elas mostram que o Weaver vai ser uma especialização bastante agressiva, com habilidades rápidas e corpo a corpo. Então, assim, a gente também nota que a troca de elementos do Weaver tem um cooldown menor. Porém, quando você troca de elementos, todos os seus elementos entram em cooldown. As animações das skills também estão muito fodas. Assim, acredito que a gente verá bastante dessa spec tanto no PvE quanto no PvP e WVW. Porque o L sempre foi uma classe muito favorável em todas as áreas de jogo. E ela sempre foi uma classe muito precisa. Então, assim, o bom é que a versatilidade do L é muito grande. Em questão tanto de builds quanto de jogabilidade. Caminhando por essas novas specs, a próxima que a gente tem é o Mirage. A especialização do Mesmer, eu devo dizer. ArenaNet, vocês estão de parabéns. Testei um pouco e gostei muito do que vi dessa nova spec. A ideia é de usar areias do deserto e focar em enganar o inimigo se disfarçando de um clone. É muito interessante isso. Eu vejo bastante oportunidade para ver essa especialização em todos os modos de jogo. O legal é que as skills do Mirage têm muitos bônus para clones e fantasmas. Fantasms e clones. E configurando as trades corretamente, você consegue um dano muito alto por Shatter e Condition Damage. Então, assim, a gente já vê que é um pouco mais focado nessas áreas aí, né? O Mesmer sempre foi muito bom para Shatter. E Condition Damage também é uma parada que a gente vê muita build hoje em dia. Então, assim, você tem o Shatter que dá um dano de Power e Ferocity. Você tem o Condition Damage. Então, se você fizer uma build mista ou então uma build focada para os dois. Vamos ver como é que essas builds saem, né? Bom, além das animações serem muito lindas e a mecânica mais interessante ainda. Citando o Dodge, por exemplo. É uma mecânica muito interessante. Em vez do personagem esquivar para trás como de costume, o Mirage Kiri é uma miragem, né? Daí o nome. E fica no mesmo lugar deixando os ataques do inimigo passarem diretamente por ele. Legal disso é o efeito que o Dodge tem no seu personagem. Nos clones, né? Que começam a atacar como se estivessem no efeito de Quickness. Isso serve também para confundir o inimigo. O Mirage tem uma nova mecânica também de auto-ataque. Quando você usa uma skill de distorção chamada Mirage Cloak. O Dodge do Mirage, por exemplo, aplica uma distorção dos seus ataques. Bom, a distorção fica mais ou menos um segundo, né? O que significa que se você tiver um timing perfeito, você consegue utilizar essas skills e fazer um combo para tirar mais HP dos seus inimigos ou até mesmo ativar skills novas de auto-ataque como é o exemplo das Ambushs ou Emboscadas, né? Que só ativam com essa distorção do Mirage Cloak. Eu nem preciso dizer que a quantidade de Mirage que a gente vai ver no cenário competitivo vai aumentar, porque essas skills são muito interessantes. Eu só não sei dizer se vale ou não a pena perder o Alacrity que os Cronomances têm em vantagem das enganações do Mirage. Mas, como sempre, os Cronomances de plantão aí me digam o que vocês acham dessa troca. E, por último, a gente tem o Scourge. Holy Hell! O Boomstrip dessa especialização é tão brutal que provavelmente vai ser nerfado antes mesmo da expansão sair. Eu testei essa classe uma meia hora e o tanto de Condition Damage e Boomstrip que eu consegui aplicar nos inimigos no WW é brutal. Mas, vamos falar das animações e a ideia por trás desse spec. A ideia era para o Necro perder acesso a Shroud, que ele tem no F1. Porém, se você jogar, você pode perceber que não é bem isso que aconteceu. Ok, a gente tem as skills de F1 e F5 agora que funcionam como se fosse as skills de Shroud. Vale a pena dizer que essas skills são relativas às Shades que você cria com F1. Todas as skills utilizadas com as Shades vão ativar e pulsar o dano e o buff ao redor das suas Shades e ao redor do seu personagem. Se a gente vê o F5, que é uma skill kit da Barrier, dá para a gente entender que funciona como se fosse aquele modo Shroud, né? Que você tem no Reaper ou no Necro. O que faz sentido, já que a especialização Soul Reaper é bem focada em Shroud e Life Force. Então, faz sentido eles aplicarem meio que uma Shroud ali. Falando em Life Force, essa é a sua barra de energia para utilizar as skills de F1 e F5. Vocês podem até achar que ela acaba fácil, porém, eu amo builds como essa de Boomstrip e Transferência de Conditions. E a gente ganha bastante Life Force com as Shrouds dessa Boomstrip e Condition. Então, assim, vai ser bem balanceada nisso. Essa especialização junto com o Weaver foi uma das mais testadas na Demo Weekend. Well, se você colocar também o Spellbreaker, né? Foi meio que um favorito no WWW. Spellbreaker, Weaver e Scourge. Eu acho que a gente pode dizer que tanto o Scourge como o Firebrand e o Spellbreaker vão ser bem utilizados no WWW porque eles são classes que vão dar um suporte, assim, gigantesco em Zergs, né? Outra coisa interessante é as skills de Utility que a gente vê com o tema de Areia, com essas novas especializações. E tem duas skills que eu acho muito legais e que mostram isso. Um é o Portal do Necro, que é tipo um portal do Mesmer, mas com a distância e tempo menor e troca buffs para aliados que usa no portal. Se o aliado entra nesse portal, acaba recebendo buff. Esse portal também é uma skill usada em Target com o mouse, né? Você vai lá, clica no mouse, na skill, ou então aperta o número da skill lá e seleciona onde que você vai colocar essa skill, né? Para criar o portal. Você não precisa ir até o local que quer dropar o portal para ativá-la. Então, assim, eu não posso mostrar essa skill no vídeo porque ela foi desativada por dar crashes nos mapas, né? Então, assim, estava com problema. E acabaram desativando ela. A outra skill deixa um rastro de areia e vários mini AOIs. Você pode perceber que o Necro agora vai ter bastante AOI com essa nova spec. Ele sempre teve, mas essa habilidade de deixar mini AOIs me deixou meio intrigado. Então, gostei bastante. De qualquer forma, vamos ver no que tudo isso aí dá. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre as specs de Armadura Média. Como sempre, deixe seu comentário aí dizendo se você testou alguma dessas specs e o que achou delas, né? E eu sei que é chato ficar falando, mas se você ainda não comprou expansão, considera utilizar o primeiro link da descrição aí porque você acaba me ajudando a pagar as contas e continuar fazendo vídeos aqui para o canal. Também a gente sempre faz transmissões ao vivo no final de semana, né? Como eu disse no início do vídeo, eu só não fiz uma transmissão porque a minha voz ainda estava muito ruim. Então, assim, eu ainda estou com os efeitos da gripe aqui, ainda meio complicados. Mas semana que vem a gente volta, né? Na verdade, semana que vem não. Esse vídeo vai segunda ou terça-feira no canal. Então, essa semana a gente ainda faz live no final de semana. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o jogo e quiser tirar comigo, considera aparecer aí na live que a gente tira a sua dúvida tranquilamente. Outra coisa antes de eu terminar o vídeo, né? Eu, recentemente, comecei a farmar Fresh Winter Berries em Bitterfrost Frontier para pegar o resto das Ascendings do meu Guardian. Eu queria saber de vocês se um vídeo sobre a rota de farming é interessante para vocês, né? O que vocês acham? Façam um vídeo detalhando sobre ou deixo quieto? Me fala aí nos comentários. Se tiver uma quantidade boa de pessoas querendo o vídeo, eu faço ele. Mas, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Auron e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e até a próxima. O que vocês acham? O que vocês acham? Tchau.